Música No fundo, ensaiou a finta, preferiu devolver pro Wanderson, consegue descolar o cruzamento, ela passou, Cortez dominou com tranquilidade, tocou pro Léo Schum, uma bomba e o fango do goleiro! Gol! E o Gil vai ficar sonhando com isso aí uma semana, hein? Pinares e Guilherme, mais atrás aqui, Paulo Miranda também vai, e o toque de cabeça e não deu outra! Gol! Gol! E o chute de longe, é gol! Gol! Em busca do terceiro gol, a bola tá com o Jean-Pierre, dali pro Cortez, um tapinha no fundo pro Léo Schum, a bola atrasada, e é o golaço! Com o Ricardinho! Jean-Pierre, tudo aberto, hein? Olha a chance, olha a chance, Jean-Pierre, deixou, PP, gol! Gol! Oh, will fly! Oh, will fly! Amém